100 gramas de fermento biológico e uma colher rasa, uma colher pequena rasa de sal e agora você vai mexendo até ela ficar líquida você bota só o fermento e o sal uma colher rasa de sal, uma colher de sobremesa rasa de sal mais 100 gramas de fermento você vai mexendo assim até ela ficar líquida para essa receita você vai precisar de 100 gramas de fermento biológico uma colher rasa de sobremesa de sal duas colheres de sopa não muito cheias de açúcar 400 ml de água morna 1 kg de farinha de trigo e 250 gramas de margarina aí ó, já vira o líquido depois dá mais uma mexidinha só para botar a água primeiro dá uma mexida com a colher, com alguma coisa vai soltar no fundo aí sim bota a margarina agora vai desfejando a farinha vai desfejando aos pouquinhos bota um terço e vai mexendo depois bota mais um terço e vai mexendo solta as bolotas de margarina a margarina tem que estar em temperatura ambiente para facilitar dissolver e como o o fermento biológico ele é ele é vivo né biológico já diz você deve manter uma temperatura amena que é para poder facilitar a multiplicação aí você deixa só um restinho no fundo só um pouquinho assim ó e vai mexendo vai sovando né ela vai ela vai ficando bem mais molhada e no final de tudo quando ela estiver bem homogênea não tiver mais bolota nenhuma de margarina não adianta você tentar dissolver a margarina na água você precisa da ajuda você precisa da ajuda da farinha para poder dissolver agora se ela já estivesse totalmente dissolvida com a água seria bem melhor mas como ela não está tem que tomar cuidado para não ficar bolota de margarina na massa sova bastante ela tem que ficar nessa consistência assim ó para você conseguir pegar ela você sova bastante se você botar a farinha toda ela vai continuar desse jeito e aí vai ficar ruim depois para você abrir por isso que a gente deixa um cair da farinha para o final porque ela não dá diferença ela não dá diferença se você botar ela toda não sei que você põe uma quantidade muito grande agora se você botar ela toda ou deixar só uma raspinha ela continua nessa consistência assim você precisa de um pouco mais de farinha para deixá-la no ponto de descanso assim ela cresce também com certeza né mas se você deixar assim e botar para crescer na hora que você tentar abrir ela ela vai estar ruim de abrir ela vai estar grudando demais apesar da farinha que você bota para ajudar a abrir ainda assim ela gruda demais e aí agora você bota o restante a farinha só uma raspinha por cima e continua sovando ela vai ficar no ponto ideal agora dá para botar na mesa e a sovaneira e a sovaneira vai quebrando ela ela tem que estar bem homogênea o fermento, a margarina tem que estar bem homogênea faz a bolinha assim ó vamos botar na vasilha para descansar bota aqui ó bota aqui para descansar e deixa um pano por cima ou então você leva direto ao forno de ligado obviamente igual está aquela ali ó que eu terminei ainda agora a diferença já dá para perceber ó mas ela está bem grande eu vou botar na de cima ok e agora é só esperar mais ou menos 15 minutos agora a gente vai untar a forma pega um pedaço de guardanapo uma toalha de papel bota margarina espalha não precisa botar a farinha de trigo porque senão colhe a massa agora a gente vai botar a massa a massa ficou nesse tamanho aqui em aproximadamente 20 minutos se tiver calor 15 minutos é o suficiente se tiver frio no inverno mais ou menos meia hora aqui a massa ela vai voltar a crescer de novo depois que você botar na forma você pega um pedaço assim ó você pode abrir no rolo eu prefiro abrir na mão então faz uma abertura parcial aqui você vem abrindo as pontas recebendo aqui a ondulação eu acho que a massa ela aberta assim na mão ela fica com esse aspecto assim com os buraquinhos e aí ela deve melhor o molho né do que aquela superfície lisa mas é só realmente uma questão do gosto a ver se olha se tem algum ponto muito transparente onde você possa preencher assim jogando uma massa pra um lado e pro outro você pode deixar essa borda maior pode botar catupiry e fechar aí fica a critério de cada um aqui pra mim já é o suficiente e aí você deixa crescendo mais um tempo então enquanto você vai fazendo as massas botando nas formas você pode ir já ir ligando o forno a primeira massa que eu fiz duas dessas de 45 e uma de 40 agora vou pegar outra massa e vou fazer essa de 40 mais 3 de 35 você pode deixar descansando em cima do fogão enquanto estiver aquecendo não aconselho botar pano em cima porque eu acho que ela não responde muito bem vou botar aqui agora no forno bem quente essas duas aqui em baixo ok vou botar essa aqui em cima e agora é só esperar dá pra ver dá pra ver agora que a massa começa a crescer ela tá crescida passou mais ou menos uns 8 minutos nesse tempo a massa já estaria pronta mas como eu botei a massa bastante grossa em todas elas praticamente então ela ainda não tá boa não se faz isso não se abre o forno estou abrindo pra mostrar tá vendo? deixa eu apagar aqui pra ver se ficou tá melhor pra ver mas já tá passando da borda tá vendo? ainda não tá boa mas uns 3 minutinhos já tá bom fazendo agora um molho simples eu sou adepto da culinária simples eu acho que muitos sabores já já dá uma estragada a pizza ela já leva cobertura já leva queijo um monte de coisa por cima então acho que um molho simples é o que cai bem vai do gosto de cada um tô fritando aqui duas cabeças de alho grandes no azeite pode ser no óleo também, lógico ali já é o molho do do frango pra fazer a cobertura de frango capiperia e aí quando ele estiver bem douradinho é só você jogar o extrato de tomate comum não botar por favor o extrato temperado nada se você quiser pode botar um caldo que nó ou uma pitada de sal se eu uso o caldo que nó eu não uso sal isso ó aqui esse aqui já tá no ponto ó sem ficar preto já bota o molho de tomate não é elefante esse é o tradicional natural sem sem gosto só o só o tomate mesmo um predileta básico aqui que é mais baratinho e é só mexer mexendo e aí depois você bota um pouquinho d'água só abaixa o fogo e deixa curtindo a consistência do molho tá assim ó não tá ralo também não está muito grosso esse é o ponto que você abaixa o fogo e deixa cozinhar mais um pouquinho pra ele pegar uma consistência pra você conseguir espalhar legal né não estando muito grosso e nem muito ralo deixar aí uns 5 minutos já é o suficiente bom enquanto eu tava filmando a pizza passou do ponto a massa ficou meio tostadinha não sei se dá pra ver legal deixa eu ver tá vendo olha lá ó não tem problema não ok eita nós desligou o fogo essa tá misturada nossa senhora lombo canadense cogumelo frango mais um monte de troço vamos levar lá pra fora pra galera essa aqui já é a sexta pizza vambora 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 eita nóis Ai, bota o pão que vai estourar mesmo Meu senhor, peraí Segura, força na peruca Diogo, dá um tchauzinho pra rapaziada A nossa A nossa futura procuradora da república Eita, nós Sorriso Por que seu nome é Sorriso? Por que seu nome é Sorriso? Por que? Não sei Por que será? O seu nome é Sinal de Inteligência O seu nome é Sinal de Inteligência O seu saco Mas de alta não, Ed O seu nome é Sinal de Inteligência